Oi galera, tudo bom? Aqui estou eu pra fazer um tutorial de maquiagem pra vocês dessa maquiagem aqui que tem um delineado bem dramático tipo uma árabe, sabe? Tô me sentindo um pouquinho árabe que tem uns delineados tipo o Caminho das Índias. Eu meio que me inspirei um pouquinho no Caminho das Índias espero que vocês gostem da maquiagem. Eu tô usando basicamente essa palitinha aqui da Pós-Pra Feminist que é nova, tá? Então eu espero que vocês curtam e se vocês não tiverem essa palitinha, não tem problema, vocês podem reproduzir com as cores que vocês tiverem aí em casa, tá bom? Então vem aprender comigo o primeiro passo é usar um primer em toda a sua pálpebra um primer para os olhos e espalhar bem agora eu pego uma fita, um durex, uma fita visível que você tiver aí tira um pouco da cola e coloco bem aqui bem igual ao outro olho ó, em direção ao final da sobrancelha agora eu venho com a palitinha da Bruna Tavares eu venho nesse marronzinho aqui, com um pincel gordinho de esfumar pego ele e capricho aqui no meu côncavo se vocês estarem ouvindo algum barulho, eu devia que tá aqui brincando, então não reparem eu espalho bem aqui no meio, movimento de vai e vem pode vir aqui um pouquinho pro começo e ó, vai ficar assim agora eu venho nesse marrom aqui, que é o marrom mais fechado, o marrom mais escuro venho com o pincel menor também fofinho e aplico só aqui no meu canto externo bem de leve eu não vou levar isso muito pra minha pálpebra, tá? então só aqui no canto externo também não vou subir muito pro côncavo não vai ficar mais ou menos assim, ó bem no cantinho externo mesmo agora com o pincel de cerdas sintéticas eu vou pegar esse dourado aqui que tem um funginho meio bronze e vou aplicar, ó aqui no meio da minha pálpebra dando leves batidinhas não vou muito pro meu canto interno deixa um pouquinho no canto interno, um espaço e ó, até a minha dobrinha do olho, tá? até a dobra da minha pálpebra não vou subir pro côncavo e aí com outro pincel eu venho nesse dourado aqui que é um dourado bem ouro lindo e aí eu aplico aqui em cima jogando um pouquinho pra dentro essa sombra e também aqui um pouquinho pra baixo agora com o pincel ele é meio pontiagudinho assim, sabe? ops voltando aí com esse pincelzinho eu pego um pouquinho desse meio vinho bem pouquinho porque ele é super pigmentado e vou aplicar aqui, ó bem no côncavo subindo um pouquinho esse meu vinho não precisa exagerar pro canto interno, ó a gente vai aplicar bem no côncavo mesmo pra dar uma marcada e aí eu pego aquele pincel mais fofinho que ele é ótimo perfeito pra espumar e espuma aqui vai ficar assim aí agora com o pincel limpo eu pego essa sombra aqui da Kiko você pode pegar a que você tiver em casa é tipo um baunilha mas ele tem uns brilhinhos super lindos e aí eu vou iluminar a base da minha sobrancelha e aí vai aliviar um pouquinho daquele vinho que a gente acabou de passar agora eu venho nesse pigmento aqui é uma sombra em pó da Quintus Berenice essa cor aqui é a Doreia eu pego um pouquinho de leve no meu dedo mesmo e aplico em cima daquele meio dourado com fundo bronze que a gente aplicou no meio da pápibra ó, vou dando batidinhas ele vai dar uma intensidade ainda maior pra aquela sombra sabe? ele é lindo e pra finalizar eu pego aquele marronzinho escuro com aquele mesmo pincel só pra dar uma reforçada aqui no marcadinho no meu canto externo olha como é que vai ficar agora o gran finale nada mais é que o delineador eu vou usar esse aqui da Vult que tem uma secagem bem rápida e ele tem uma canetinha assim a pontinha dele o aplicador dele é ótimo porque ele faz com que a gente consiga um traçado bem fino no canto interno essa fitinha vai ajudar a gente marcar onde a gente quer e a gente vai fazendo o delineado igual ao outro olho aqui no meu canto interno ó, eu vou puxar um pouquinho o meu olho e faço um traçado com muita calma como se fosse a continuação do meu delineado ó, e puxo aqui pra baixo tiro aqui a fita pra ver como é que tá ó e agora dou o acabamento nos meus cílios inferiores só faço o contorno ó fora da linha d'água bem rente aos cílios inferiores e agora pra dar o acabamento eu venho com o lápis preto esse aqui é o da P2 e aplico em toda minha linha d'água capricho no lápis preto também aqui embaixo agora só pra dar um pequeno acabamento eu venho com um pincelzinho um pouquinho menor ó como assim pego um pouco dessa sombra marrom aplico aqui um pouquinho rente ao meu olho delineado depois de seco tá gente? por favor não vai fazer isso não vai manchar tudo ó aplico um pouquinho aqui venho com uma sombra preta eu vou usar essa daqui sombra unitária da tácta ó aplico bem rente também e aí pego um pouquinho desse dourado de leve e aplico bem aqui no meio só vai dar um toquezinho pronto e agora eu venho com os cílios postiços vou aplicar esses cílios postiços aqui nos dois porque esse aqui eu não usei não apliquei ainda então já volto pronto já apliquei os cílios postiços ó e também apliquei nos cílios inferiores esse rímel aqui da Quente Cibrenice tá? e agora eu vou só unir os meus cílios naturais nos cílios postiços isso é fundamental pra dar o acabamento no rosto eu apliquei essa base da Eudora aqui eu apliquei esse blush pra fazer o contorno do rosto eu apliquei esse aqui da Debalb ou Barra Mamama o iluminador eu usei esse daqui ó ele é bem dourado da Dylos ó esse aqui é o 90 e na boca eu vou fazer uma mistura de batom eu vou usar os dois da Pausa pra Feminis esse daqui é o Gaia que é lindo ó ele é bem mais cor de boca puxando pro Malve ó ele vai ficar assim e por cima eu vou aplicar esse aqui que é o Jasmine Mate e olha esse é o resultado o que vocês acharam? espero muito que vocês tenham gostado é uma maquiagem com o delineado bem dramático se vocês gostaram do vídeo cliquem em gostei não se esqueça por favor se você não assistiu no canal por favor se inscreva tá? e até o próximo vídeo de maquiagem super beijo tchau